A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Olá, meus amigos. Eu espero que vocês estão aqui em todo mundo. Se você está aqui. Estamos aqui em um dia de uma cidade de Márquilla. Eles fazem isso. Apera apera. E muito cliente. E estão fazendo isso. Eles fazem isso. Umas coisas são. Umas coisas são. Umas coisas. Umas coisas são. Umas coisas são. o o vestido, o vestido e decorado vamos ver com eles por um colo e guia o colo e guia também não tem olha o dia do dia o o que eles são muito bonitos bem gostoso aqui está a ver O que é isso? A gente precisa saber que ele tem um filme para o vlog e dizem que ele tem um filme para o que você tem que irá para o vlog. o que você quer ir em casa a gente vai o que você quer ir agora O que é isso? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. o que é isso? é isso que eu não estou a dar. eu vou ver. eu não estou a fazer esse barco. eu não estou a ver. eu vou ver. eu vou ver. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL